Bom dia, gente! Começando mais um vlog aqui no canal. Hoje eu vou levar vocês pra curtirem um dia comigo. Um dia de rotina mesmo, né? Aqui no nosso fevereiro todo dia, que a gente tá assim, super próxima. Hoje é quarta-feira, dia 15 de fevereiro. E, gente, vocês não sabem o que aconteceu hoje. Vocês sabem, né? Eu já contei pra vocês que eu tô tomando Rakutan. E o que você tem que fazer todo mês? Quem fez o tratamento sabe, tem que fazer exame de sangue pra acompanhar e tal. Porque o remédio, né? Ele muda, muda todo o seu corpo, enfim. Aí eu acordei hoje, 6 horas da manhã. Falei, nossa, eu vou chegar lá e tal, porque o laboratório que tem aqui perto da minha casa é muito cheio. Se eu chego 7 horas da manhã, eu fico, tipo, até 11 horas pra fazer exame. É clotado. Aí eu falei, nossa, vou coda cedinho, eu quero ser uma das primeiras. Cheguei lá, não peguei fila, entrei no guichê. Na hora que eu entrei lá pra poder fazer meu cadastro, já foi com o pedido do meu plano, do plano lá de médico, enfim. Vocês entenderam, né? Lá da Unimed. Aí eu peguei e a mulher falou assim, não, seu pedido não tá aprovado, ele só vai ser liberado dia 20 de fevereiro. Mas dia 21 é minha consulta, como que eu vou fazer o exame dia 20? Ou seja, o pedido tava errado. E eu tive que voltar pra casa. E já fiz um cafezinho aqui pra dar uma acordada. E vou arrumar agora essa cozinha. Lavar esse pouquinho de louça que tá aqui. E arrumar a mesa de café da manhã pro Lucas, porque... Eu já tomei café, eu já comi, porque eu tava com muita fome, né? E tá muito cedo ainda. Vou agora guardar essa panela wok, que eu usei ela ontem pra fazer jantar. Tô amando usar essa panela. Gente, já comentei com vocês. E vou deixar essa loucinha aqui escorrendo. Hoje eu já tinha pensado que eu não iria na academia, sabe? Então, eu não vou na academia. Porque eu já não ia mesmo. Então agora eu vou entrar aqui no canal, responder os comentários, entrar no blog também. Que vocês sabem, né? A gente lá no blog também sempre tem novidade diferente. Várias coisas que às vezes vocês me pedem pra postar aqui no YouTube. Às vezes tem post lá no blog completasso. Então agora eu vou dar uma entrada e vou responder nos comentários. Agora eu já tô pronta, gente. Vou lá fazer drenagem. Tomei banho, mudei a roupa, né? E eu coloquei uma saia. Aqui em BH tá muito sol, gente. Então hoje eu até coloquei uma saia pra poder ir lá. E não tô nem... Tô maquiada, né? Porque vocês sabem que eu não posso me maquiar. Vim fazer drenagem, sabe? Tipo assim, eu queria fazer toda semana, mas eu não consigo. Então eu tento fazer pelo menos de 15 em 15 dias ou uma vez por mês. Porque eu acho que me faz muito bem. Eu retenho muito líquido. E eu adoro, adoro mesmo. Eu faço com a Laís. Vou mostrar ela aqui pra vocês. Ela é uma fofa. Nossa, sabe aquela pessoa, tipo assim, que além de fazer um bom trabalho, tem uma energia, assim, muito boa? Ela é muito fofa. Ela é uma pessoa... Nossa. Gente, tô aqui no espaço da Laís. Depois de fazer... Olha a Laís, gente. Ela é uma querida. Pode vir aqui com ela fazer a massagem. Porque eu tô assim... Eu tô flutuando, sabe? Eu tô nem conseguindo falar. Olha, o pessoal de BH, a salinha da Laís é a coisa mais bonitinha, gente. É toda decorada que dá vontade de ficar aqui pra sempre. A caminha dela é quentinha. Então você fica deitadinha lá. Sério. Fica muito bom. E aí, a massagem... Explica pro pessoal como que é a drenagem. É uma drenagem, é um método mais profundo, que o resultado é mais rápido. Chama o método Renata França. Ai, Laís, é toda chique, gente. Vou colocar uma fotinha minha aqui do antes ou depois da minha perna, pra vocês sentirem o tanto que ela diminuiu. Agora eu vou começar a organizar o almoço, mas hoje vai ser bem rapidinho, porque já tá tudo pronto. Não vou fazer nada, assim, muito, assim, até porque eu preciso de gravar um vídeo e editar pra colocar hoje na quarta-feira. Isso mesmo, o vídeo de quarta-feira eu vou gravar e editar no mesmo dia. E no vídeo que vocês viram ontem, que eu vou gravar hoje, enfim, nos vídeos que você viu ontem, você já sabe da novidade, que a gente tem esse book lindo aqui, que é um checklist falando sobre itens básicos de mesa posta, em choval, tem várias fotos, é um e-book online, né, você baixa na sua casa, e aí você pode ter a versão no computador, mas se você quiser, você pode imprimir também e fazer um livrinho igual o que eu fiz pra mim, né, ficou super bacana. Quem já baixou aí? Me conta aí quem já baixou o e-book. Se você ainda não baixou, esse e-book, ele é gratuito, tá, pra todo mundo que acompanha o Vida de Casada. Foi uma forma, assim, que eu vi também de agradecer todo mundo que tá acompanhando aqui o fevereiro todo dia. Então, o link pra você baixar esse conteúdo gratuito tá aqui embaixo na descrição. Se você ainda não viu, olha, é um livro, tem explicado item por item, o que que você deve ter e tudo mais, com algumas fotos, itens de roupas de mesa, itens pra decoração, super bacana. É, olha que linda, gente, saladinha de hoje. Saladinha de hoje tem alface, alface roxa, manga, tomatinho, brócolis e manjericão, folhinha de manjericão. Hoje eu não tô muito afim de comer carne, então não vou fazer carne. Tirei só um hambúrguer de frango pro Lucas, que é bem prático, já mostrei aqui no canal como que faz. É, e eu tô adorando, gente, que tá todo mundo fazendo os hambúrgueres, mandando foto por e-mail, me marcando no Instagram. E eu fico muito feliz em saber que as dicas, né, que eu posto aqui de alguma forma são válidas. Dicas pra vocês aí na sua casa, enfim, dá ideias, sugestões, fico muito feliz. Muita gente fez almôndega também, dei a ideia da almôndega, né, assim, no sábado. E muita gente fez aí já no final de semana e também me mandou fotos. Muito obrigada, gente. Resolvi fazer diferente hoje, eu coloquei a mesa aqui na varanda. Olha que lindo, eu peguei esse jogo americano de ratão com essa louça, coloquei o guardanapo de tecido vinho, né, que combina. O porta guardanapo de flor, assim, pra dar uma decorada. Esse talher aqui que eu super, é, acho que combina com ratão, o de bambu, né. Esse aqui é o de bambu fake, tá, de resina mesmo. E eu acho que fica super bonitinho a taça verde pra dar uma cor. E aqui já tá salada com a azeite e o sal do Himalaia. E eu não vou colocar, assim, mais nada de decoração mesmo, porque é só pra fazer um mimozinho diferente, assim, durante a semana, né. Quem acompanha o canal sabe que geralmente no dia de semana eu faço algo bem mais prático mesmo, sabe. Até porque, né, eu trabalho fora, também tenho meu trabalho com o YouTube, meus compromissos com o blog e tudo mais. Então, eu preciso de realmente fazer algo mais prático e eu já postei aqui no canal. Mas quando eu tô com tempo, quando tenho tempinho, eu gosto sim de fazer algo especial, fazer algo diferente, seja na hora do almoço, seja à noite. Geralmente, eu faço mais à noite, porque à noite eu tenho mais tempo. Mas hoje, é, o dia tá relativamente tranquilo, quer dizer, mais ou menos tranquilo. Ah, esqueci de mostrar, olha, na hora de finalizar a salada eu lembrei que não tinha cenoura. Aí eu coloquei uma cenourinha ralada aqui também, na saladinha. Gente, olha meu prato. Feijão e arroz não combina muito com cogumelos, né. Mas eu queria colocar feijão, então eu resolvi colocar, né. Aqui tem cogumelo com abobrinha e pimentão. E aqui tá a salada. Depois que eu gravei, eu comi, eu fui editar o vídeo, colocar, organizar os negócios pro ebook, fazer capa, colocar no Face, divulgar no Insta Stories. Eu tenho feito mais Insta Stories, gente. Porque o Instagram tem ficado cada vez mais rápido o download dos vídeos. E mais gente consegue acompanhar, porque eu acho que é muito aplicativo e é difícil, assim, conseguir fazer tudo. Mas comenta aqui se você gosta de Snapchat e tal. Me fala aí qual é a sua opinião. E, gente, eu queria mostrar pra vocês, aproveitar pra gente bater um papo, mostrar alguns eletrodomésticos, assim, mais diferentes que eu tenho e que eu gosto. Tipo eu fiz com os itens de cozinha, sabe? Porque às vezes a gente fica na dúvida se a gente compra determinado eletrodoméstico. Então eu queria falar os diferentes que eu tenho e que eu adoro. Vou mostrar. Primeiro, gente, a minha cafeteira da Nespresso. Esses itens, assim, tipo torradeira, sanduicheira, micro-ondas, assim, eu não vou mostrar, né, gente? Liquidificador, porque são mais, assim, do kit básico, né? De toda casa. Apesar que torradeira nem tanto, né? Mas vamos lá falar primeiro da Nespresso. Depois eu falo da torradeira. Eu tenho essa Nespresso aqui. É o modelo mais antigo. Esse modelo eu acho que nem existe mais, se eu não tô enganada. Mas ele já foi, tipo, ele já tem um novo design. Eu acho que existe esse mesmo modelo, mas ele já tem um design um pouco mais diferente. Eu gosto muito de café. Adoro cafezinho. Gente, pra mim um dia não começa se não tiver café. Então quando você for me hospedar aí na sua casa, cafezinho, né? Porque eu adoro. Então eu gosto muito da Nespresso. Então, se você gosta de café, pode ter uma Nespresso. Se você gosta de beber um chazinho, beber um café com leite, um cappuccino, aí eu sugiro você ter uma máquina, tipo, Dolce Gusto ou Très, né? Que vai ter a mesma utilidade do café, mas também vai fazer outros tipos de bebidas quentes. Eu acho bem legal você ter uma máquina, independente da marca que você escolher, pra aqueles dias de praticidade, uma pessoa passa na sua casa, você tem algo a oferecer, pra você usar também. Então eu acho que vale muito a pena. E eu recomendo muito, viu? Você ter uma cafeteira, assim, de cápsulas. Eu acho que é bem legal. Até pra receber em casa mesmo, no final. Por exemplo, recebeu pra um jantar, vai servir um cafezinho? Aí pode oferecer o de cápsula, né? Funciona super bem. Outra coisa também é a torradeira. Eu vou aproveitar e falar dessa minha. Essa minha aqui é da Electrolux. É, eu gosto muito de torradeira. A gente usa bastante aqui. O Lucas usa todo dia, praticamente. Eu não tô comendo muito pão ultimamente, então eu não tenho usado muito. Mas a gente usa muito mais torradeira do que sanduicheira. Tá? Eu uso muito mais a torradeira. Aqui eu tenho essa panela elétrica, né? Da Valita. Tem resenha aqui dela no canal. Super completa. Ela é uma panela elétrica grande. Como vocês podem perceber, ela é bem grande. Ela é bem grandona. E ela faz várias coisas. Eu já fiz frango. Já fiz até coisa... É tipo frango assado, sabe? Até no vídeo da resenha eu fiz frango. Arroz, macarrão. Ela faz risoto. Eu tenho usado bastante. Também faz legumes no vapor. É uma delícia. Eu gosto muito dela, assim. E eu acho um item, assim, que vale a pena você ter uma panela elétrica. Eu não usava tanto até ganhar essa. E aí eu comecei a entender porque as pessoas gostam tanto. Então, ó. Recomendo. Outro item também que eu amo, né, gente? Quem me acompanha aí sabe. É a máquina de lavar louças. Gente, a minha tá até lotada aqui. Que eu acabei de lavar as louças de hoje. Lotei ela. E é muito bacana, gente. Essa máquina, ela também cabe panelas. Mas quando a gente coloca panela nela, eu não consigo colocar tanto prato, tanta vasilhinha, tanta coisinha. Então, eu prefiro lavar a panela na pia mesmo. E deixo a máquina de lavar apenas pras coisas pequenas, né? Esse modelo é o modelo Brastemp Active de 8 serviços, tá? E eu tenho de 8 serviços porque eu não tenho espaço pra de 12 ou de 14. Porque se eu tivesse espaço, eu colocaria. Aqui na minha casa é somente eu e o Lucas, né? Então, o que a gente faz? A gente vai enchendo ela aos poucos. Quando ela fica lotada, eu ligo. Outro item que eu adoro, e vocês me pediram, eu até fiz uma resenha este mês pro canal, é esse aspirador. É um mini aspirador, né? Um aspirador de mão, aspirador portátil, da Electrolux. Tem uma resenha bem completa. E eu adoro ele pra poder catar coisinhas pequenas nos cantinhos. Ele funciona super bem. Inclusive, eu deixo ele até pra fora do armário mesmo, porque eu uso todo dia. Então, todo dia eu cair o cabelo no banheiro, eu uso, sabe? Acho bem mais prático até do que eu usar a vassoura. Então, recomendo muito, muito mesmo. Vou deixar o link da resenha aqui embaixo. Olha, eu tenho... Esse daqui é um kit. Vem no processador, o mixer, e também a faca elétrica. Entendeu? Eles têm esse suporte aqui. E aí, você encaixa em cada um deles. É um kit. Eu ganhei de casamento. E assim, gente, apesar de muita gente gostar do mixer, o que eu mais uso é o processador. É a parte do processador. Então, eu super recomendo. Outra coisa também que eu uso muito, que sempre aparece nos vlogs, é esse mini liquidificador. Eu uso praticamente quase todo dia. Quando eu faço vitamina, eu faço com esse liquidificador. Ele faz uma porção assim pra duas, três pessoas no máximo, numa garrafinha dessa. E você já pode sair tomando. Então, vem aqui, encaixa, coloca essa parte de cima, e já pode sair tomando. Eu acho super prático. Eu gosto muito, muito mesmo. Tem de várias marcas, tá? Não tem só da Oster. Tem várias marcas. Outra coisa também, assim, que eu adoro, é essa Soup Mais Estile. Esse aparelho, gente, é um aparelho eletrodoméstico muito diferente. Porque ele não só é um liquidificador, mas ele também aquece e tritura os alimentos. Então, a gente tem as opções aqui, olha. Pra poder fazer caldo, molho, sabe? Coisa mais rústica. E aqui, bater. Então, ele bate gelo. É muito bom. Quando eu preciso de bater a couve, eu sempre uso ele, porque ele é mais... Tem mais lâmina, sabe? Ele é mais forte, mais resistente. Olha aqui por dentro. Então, é muito legal. Eu tenho feito molho de tomate nesse aparelho, e tem me ajudado muito, muito, muito mesmo. Que é só colocar os ingredientes e esperar ficar pronto. Eu acho que pra quem tem filho, precisa de fazer papinha, isso daqui deve ser fantástico. Eu ainda não tenho filho, mas assim, quando eu tiver meu baby, com certeza, eu vou usar muito isso. Porque é só você colocar os legumes aqui dentro, colocar os temperinhos, ou não, né? Porque criança, a gente não coloca tempero. Pronto. Tá pronto. Pode fazer. Faz frozen. Faz muita coisa. É super legal. É da Arno. Esse produto aqui, ó. Muito, muito bacana. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado de conferir alguns eletrodomésticos, que eu gosto. Peguei algumas coisas lá dentro pra mostrar pra vocês. Acho que mostrei... Ah, tá. Tem uma outra coisa que não tá aqui, porque eu levei lá pra escritura do Vida de Casado, mas que eu gosto muito também. Que é aquelas jarras elétricas, sabe? Aquelas jarras que esquenta água. É muito legal. Ela ficava aqui na minha casa, mas eu levei lá pro escritório do Vida de Casado pra fazer meu cafezinho lá. Então, vou colocar uma foto da minha aqui, ó. Ela é da Electrolux e é ótima. Se você gosta de tomar um chazinho pra poder esquentar água, pra fazer um café coado, também é muito legal. O Lucas tá doido pra trazer ela de volta pra cá. Eu que fico segurando ele, porque ele gostava muito, muito dela aqui. Ele falava, Ah, é muito prático. A gente põe água pra fazer o café, vai lá pra dentro, troca de roupa e quando volta, ela já tá pitando. E ela mantém a água aquecida. Então, se você esquece, não tem perigo. Esses equipamentos, né, gente, igual a panela elétrica, a suco mais estilha, até a jarra, são equipamentos muito seguros quando você tem também criança, né? Porque você pode deixar o equipamento ligado, ele desliga sozinho e manter a comida aquecida. Então, você pode fazer mil coisas, pode até esquecer que a coisa tá ali, né? Claro, assim, você não vai esquecer de um dia pro outro, né? Você vai esquecer por uns minutos. Mas, você pode ir fazer outras atividades e ficar tranquila que vai desligar e vai manter aquecido. Então, eu gosto muito, eu não tenho airfryer. Ah, eu sei que muita gente vai comentar aqui embaixo que um dos produtos que mais gosta na casa é airfryer, mas eu ainda não tenho a airfryer. Eu quero muito comprar, mas eu ainda não comprei, gente. Tá na minha wishlist. Então, quem sabe, aí futuramente, eu não compro o airfryer. Quero muito. É a próxima, assim, que tá na minha pinta, porque eu quero muito ter pra poder fazer até pão de queijo, porque eu sei que muita gente faz até pão de queijo na airfryer. Eu acho que vai me ajudar bastante aqui na minha casa, né? Eu banho agora, tô aqui fazendo meu jantar. Acho que hoje o Lucas vai chegar um pouco mais tarde do trabalho e eu tô fazendo primeiro uns legumes grelhados, que eu acho que hoje eu vou fazer um omelete pra mim. É, coloquei um aspargos, o pessoal perguntou pra mim aspargos tem gosto de quê? E aí uma pessoa comentou que tinha gosto de vagem, que é mais... Assim, aspargos tem gosto de aspargos, né? Mas assim, o gosto, a textura, lembra um pouco vagem mesmo. Alguém comentou e eu acho que eu concordo. E aí eu coloquei um aspargos e uma abobrinha aqui. E aí agora eu vou fazer um omelete. Ah, vou colocar um tomatinho. Acho que vai ficar bom, né? Um tomatinho cereja. Pessoal, piquei o tomatinho no meio. Tô achando agora que tem muitos legumes aqui. Vamos ver como que vai ficar com o omelete, né? Talvez fique em muita quantidade. Resolvi fazer ovos mexidos mesmo. Meu omelete não deu muito certo hoje. Aí eu coloquei duas gemas. Não, duas claras e uma gema. E aí meu omelete desmembrou. Aí eu resolvi misturar tudo de uma vez e achei que ficou mais prático. É isso, né, gente? Quando não tá dando certo, você mistura que vai ficar bom. Não tem erro. Gente, tô indo dormir agora. O Luca chegou em casa, mas ele tá todo empolgado lá que tá tendo jogo do Botafogo hoje. E ele é Botafoguês. Sim, a gente mora em BH, mas meu marido torna para o Botafogo. Tá? Mas essa é uma história longa, e depois eu conto pra vocês aí. E aí, quem acompanha o canal mais tempo sabe, porque a gente já foi até no jogo, eu gravei uma vez. E aí eu tô aqui. Ele tá lá na sala vendo o jogo e eu tô aqui. Vou colocar alguma coisa pra ver na TV, mas já vim me despedir de vocês, porque é hora de dormir. Amanhã eu gravo mais, o que que tá acontecendo nos meus dias. E é isso. Um beijão e até amanhã.